Muito bem, muito bem mesmo. Foi pra isso que precisou esses 10 dias? Foi pra mostrar isso para o torcedor do Flamengo? Caramba, eu acho que ninguém esperava, eu não esperava uma postura, uma atuação do Flamengo assim. Não esperava mesmo. Meu Deus, é inacreditável. Que atuação foi essa? Cara, alguém precisa me explicar o que aconteceu aqui. Meu Deus. Gente, vou aqui trazer pra vocês a entrevista coletiva do técnico Jorge Sampaoli. Ele que, na minha opinião, errou muito também ali, mas o erro foi maior da parte dos jogadores que estavam ali com uma grande preguiça. Nossa, cara, eu tô assim sem acreditar. Olha, vamos assistir aí que eu já volto aqui com vocês. Primeira pergunta que vamos ouvir. Não é a primeira vez que acontece isso com o time do Flamengo. Não sei explicar, talvez você tenha alguma explicação. de voltar de um período de inatividade e fazer um jogo muito ruim. Você consegue uma explicação para o que aconteceu hoje aqui? Agora não tenho muita explicação. Eu venia com muita ilusão por este jogo, mas o time foi superado por o rival, claramente. Então, analisaremos com mais detenimento o que aconteceu, mas a globalidade do jogo é que o time não encontrou nunca a possibilidade de emparejar o jogo. O Bragantino jogou de muita intensidade e superou amplamente. Sobre a atuação desses dois jogadores, sobre a forma que eles jogaram, foi uma forma que eles não estão tão acostumados assim, com o Léo na esquerda, onde seria o Ayrton Lucas. Queria que você falasse um pouquinho aí sobre esses dois jogadores na partida de hoje. Eu acho que analisar pontualmente um jogador hoje seria injusto. Eu acho que o time, como falei antes, foi superado. Não acho que a faceta de qualidade individual foi a que detonou a realidade do jogo, mas a faceta coletiva. Eu acho que o nosso plano de jogo, que era 3-1, 3-3, não gerou nunca jogo. Então, muita perda de balão. Isso gerava que o time rival atacasse com mais gente na nossa última linha. E assim, tentamos trocar, mas o trâmite continuou com a nossa imprecisação e com o domínio do rival. Jorge, boa noite. Bruno Vilafranca, da S1 Live. Nas coletivas anteriores, principalmente lá no Maracanã, o senhor dizia que esse time precisava de tempo para treinar. O senhor teve algum tempo para treinar o time. Diz que o time precisava de algum tempo para descansar e esse time teve um pouco de tempo mais para o descanso. Então, eu queria que o senhor tentasse, de alguma forma, explicar por que o Flamengo, por exemplo, sofreu 36 finalizações por parte do Bragantino. Isso me permite uma pequena segunda pergunta. O aquecimento dos jogadores em campo também não deveria servir para eles saberem ou escolherem melhor as chuteiras que eles deveriam usar na partida? Porque muitos jogadores escorregaram muito durante o jogo. Inclusive, criaram jogadas de ataque bastante perigosas para o time da casa. Obrigado. Eu penso que é um partido extremadamente atípico. Eu não esperava um jogo assim. Mas a gente se preparou muito para ter... Ou aproveitou de maneira intensa o tempo de treinamento. Mas, sinceramente, analisarei bem a realidade e por que. Porque, em realidade, estou um pouco surpreendido por o que aconteceu. Então, porque o Timmy perdiu o duelo, porque perdiu o balone innecesariamente, não jogou. Ou seja, praticamente não estuvo no campo. Ou seja, analisar é difícil quando acontece isso. A chuteira não tenho nem ideia. Eu acho que também é uma parte de tudo. Eu acho que os jogadores estavam tão incômodos na cancha que eu imagino que também a acção era tão desesperada por momentos que... Talvez era por a chuteira, talvez não. Ou talvez era por o momento que estava vivendo o Timmy. Boa noite. Claro, você vai buscando o que aconteceu na partida de hoje. No intervalo, o Everton Ribeiro disse que a gente não está jogando. Cada um tentando resolver sozinho. Porque um não ajuda o outro. Passa por um pouco também por isso? O jogo coletivo? Cada um tentar resolver sozinho? Sim, sim. Para mim, jogo coletivo. Mas quando... Normalmente um time não pode jogar, coletivamente, sofre. E depende dos duelos. O time não jogou e o Brantino também foi melhor nos duelos individuales. Então, normalmente acontece o que aconteceu. Professor, última pergunta aqui. São Paulo, boa noite. O que dizer ao torcedor, que com certeza está pasmo com essa atuação e com o placar, principalmente porque o próximo jogo é diante do Santos, equipe pela qual você passou, e que vive um clima muito tenso também. O que o torcedor pode esperar desse confronto? O time tem que reagir rápido, mas venia de 10 jogos sem perder, com muita vitória. Hoje, a verdade é que a passividade do time me preocupa muito. Porque, mais além de um análise colectivo, posicional ou de jogadores, que é minha responsabilidade também, há algo que o time tem que rever. A torcida tendrá que... tendrá o direito de reclamar uma atuação como esta, porque é algo que nem a torcida, nem o clube merecem. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal Sampaoli. Eu não sei, gente. Eu não sei o que aconteceu. Essa foi a entrevista coletiva aí do técnico Jorge Sampaoli. O time não entrou. Não entrou em campo. Não foi. Está entendendo? Ficaram tudo no Rio de Janeiro. Vieram só aqui, como posso dizer, só chegou o corpo. Porque a alma ficou tudo no Rio de Janeiro. É inacreditável, cara. É inacreditável. Um time que estava vindo aí, né, uma sequência muito boa de vitória, já estava mudando até o meu pensamento aqui. Cara, eu estou aqui sem acreditar, olha. Sem acreditar. Eu não sei, eu não sei mais o que dizer sobre esses jogadores do Flamengo, porque não vale só a gente culpar o técnico. A grande culpa é da parte dos jogadores, dessa diretoria horrível do Flamengo. É muito decepcionante isso. É para deixar o torcedor do Flamengo desanimado mesmo. É para deixar o torcedor do Flamengo não só muito irritado na noite desta quinta-feira, mas como também triste, muito triste. Muito triste. Gente, eu não sei o que dizer. Eu só sei de uma coisa que eu não vi o time do Flamengo entrar nessa partida. Eu não vi mesmo. Eu não vi. Eu não vi, cara. Mas é aí, eu quero saber do que você achou, o que você teria feito no lugar do Jorge Sampaoli. Deixa aqui o teu comentário, que eu quero saber da tua opinião. peço humildemente que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like, que você ative o seu sininho aí para a gente bater a meta aí de 80 mil inscritos ainda esse mês. Se não der para bater a meta, a gente tenta de novo. E assim vai. Então, gente, eu agradeço aí por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Saudações, rubro-negras! Transcrição e Legendas por Quintal